Eita! Boa tarde, gente! Vem aí a última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, hein? Tem time em busca da classificação, tem time tentando escapar da zona de rebaixamento, a certeza é que vai ser emocionante! O Cruzeiro, né, já tá garantido, tá invicto com nove vitórias em dez jogos e um número marcou mais uma etapa na vida do zagueiro Dedé. E daqui a pouquinho a gente vai mostrar a vitória que garantiu o Atlético nas quartas de final do Campeonato Mineiro. E o Galo teve sorte, viu? Quando o jogo estava 0 a 0, a arbitragem anulou o gol legítimo do Uberlândia. E por causa desse erro, a comissão de arbitragem da Federação Mineira decidiu afastar o bandeira Leonardo Henrique Pereira até o fim do campeonato. E ontem teve clássico no Campeonato Paulista, o Palmeiras venceu o sexto jogo contra o São Paulo em seis jogos na Arena Palmeiras. Ainda falando do Paulistão, rolou uma cena inusitada no empate por 0 a 0 entre Bragantino e Ferroviária. E daqui a pouquinho tem mais Globo Esporte com Atlético, Cruzeiro e você vai ver... E domingo tem nas ondas, dentro do Esporte Espetacular, uma disputa entre novos nomes do surf brasileiro em um paraíso. E estão rolando os testes da Fórmula 1 em Barcelona. A temporada começa no dia 25 deste mês na Austrália. E os pilotos estão se preparando, inclusive quem quer voltar ao topo. E amanhã você já sabe, né? É dia, DJ é na praça, eu vou te esperar na Praça JK em Vespasiano. E no próximo bloco tem o Inacreditável Futebol Clube. Estamos de volta e o Inacreditável Futebol Clube achou mais um craque e está querendo contratá-lo. Aconteceu no Estadual do Mato Grosso do Sul. De volta com o Campeonato Mineiro. Na última rodada da primeira fase, o Cruzeiro enfrenta o patrocinense em patrocínio. O Cruzeiro deve ir mais uma vez com o time alternativo. Mais uma chance para o Megamente jogar. Se você não conhece, prepare-se. Voltamos a falar do Atlético. O Galo demorou, mas garantiu vaga nas quartas de final do Mineiro. Venceu o Berlândia num jogo que teve erro de arbitragem. E Ricardo Oliveira fazendo gol e perdendo muitos gols. E se você quiser rever alguma reportagem nossa, vai lá no Globoplay, que está tudo lá. E amanhã, vai lá na Praça JK em Vespasiano, que eu vou estar lá. Beijo para você!